Ela dizem que sou galinha Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu arém Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou No amor eu tenho, dou em cada flecha um coração Eu sou o homem, o dito a paixão Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou No amor eu tenho, dou em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Elas me falam que eu tenho cara de safado Mentira! Que eu sou mulherengo, um cara muito assanhado Mentira! Elas me falam Eu fico olhando pras meninas Se tem um rabo de saia Eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa Se elas têm o sexto sentido E nem vou negar Que eu sou um pouquinho atrevido Me vem Mas eu só quero é namorar Não nasci pra casar Prefiro ser amante Do que ser um marido Eu quero beijar na boca O meu neitor se é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar E se pintar um clima Até deixe me morder E me xingar Me xingar Eu quero um beijar na boca O meu neitor se é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar E se pintar um clima Até deixe me morder E me xingar Me xingar Eu vivo no meio Da mulherada Onde tem mulher Eu tô na parada Eu gosto daquela Que chega em cima Quem olha nos olhos Me ganha e domina Sussurra no ouvido Me chama pro ninho E me dá porrada Com muito carinho Me bate Me xingar Me chama de bandido Esquerda à direita No pé do meu ouvido Amor, faça mais isso Que aumenta ainda mais A sensação Que eu gosto Eu gosto de montão Me bate Me xingar Me chama de bandido Esquerda à direita No pé do meu ouvido Amor, faça mais isso Que aumenta A sensação Onde vai? Amor, faça mais isso Amor, faça mais isso Amor, faça mais isso Amor, faça mais isso